Fala rapaziada, tudo bom? Hoje é o seguinte ótimo dia, eu adoro esses pacotão que aparece na loja, eu acabei de comprar esse dragão por 100 V-Bucks, sendo que na real ele custa 2.000 V-Bucks, o que assim, vamos combinar, é um absurdo, mas é porque ele lançou na temporada 3, né, e na temporada 3 a gente não tinha muita coisa, obviamente que na época já era caro, mas assim, 2.000 V-Bucks hoje é mais caro, é... não, não, não. Quero testar esse dragão com vocês, o que mais que aconteceu no meu dia? Ah, o dia não tá perfeito não. Sabe por que? Eu me apaixonei na academia e eu não vou fazer nada a respeito, eu nunca vou falar com essa mulher na minha vida, mas eu amo ela, e tipo, eu já criei uma história tão linda de amor na minha cabeça. Dá like nesse vídeo se você concorda que eu tenho que falar oi pra ela, eu não vou, mas dá like mesmo assim. Se inscreve no canal pra saber os próximos capítulos dessa linda história de amor. Vai que eu falo um oi pra ela aí nos próximos dias, né, sei lá, código Derequito. Tamo junto. E vamos ver esse dragão, amanhã tem atualização, na verdade eu acho que não tem não, vai ser só quinta-feira, sexta-feira na verdade. Por quê? Porque a gente vai ter... não tá falando aqui, mas vai ter Star Wars, sexta-feira. Sabe qual que é o problema? Eu não posso chegar lá e falar oi, porque provavelmente eu vou começar a gaguejar e aí eu vou engasgar e morrer. Essa é a verdade. É o que vai acontecer, eu tenho certeza. Esses dias eu tava lá no bebedouro tomando água, ó, dragão aí, né. Então, a véia tava atrás de mim, eu tava tomando água, eu percebi que ela tava atrás de mim. Aí já engasguei, comecei a tossir, tipo, patético, velho. Vergonhoso mesmo. A véia me assustou, sabe, eu não tava esperando. Ô! Tamo junto. Quer saber de uma coisa aqui? Eu vou jogar essa partida como se a vida da minha namorada da academia dependesse disso. Sai daqui você. Tchau. Temos um cara aqui. Pera aí. Ai, recarrega a sniper. O cara subindo aqui com força. Você tá louco? Ih! Tá com medo? Você tá louco, né? Mano. O problema é que ele vai... Uh! Quero entender porque é que ele rushou em mim, assim, mas beleza. O cara é maluco, ele não sabe que eu tenho um dragão e a melhor namorada do mundo. Que não namora comigo. Pessoas voando... Ai. Eita, nois. Pera aí que eu não sei. E... Oh, rapaz. O cara vai conseguir fugir pra sempre, infelizmente. Mano, e se a minha namorada já tiver um namorado? Meu Deus. Eu não posso pensar isso. Não, não, não. Zueiro, eu sou um sigma, sabe? Eu não preciso dessas coisas, não. Au. Tá louco, irmãozão? Vai embora. Tem um cara aqui. Uou! Calma. Calma aí. Você... Uh! Rapaz. Ei. Cadê você? O que é isso? O que é isso? Volta aqui! Não acredito. Ó. A galera lá. Rapaz, tem gente em todo lugar, na verdade. Ai. Você morre. Ó, um cara acabou de morrer por aqui. Ó lá. Ai. O cara anda errado, entendeu? Não é eu que errei o tiro, não. Ah! Penteou seu cabelo. Ah, o cara tem medalhão. Rapidão. Você tá louco? Ih, tomou, né? Tomou? Segura aqui. C... Pera. Pé. Que isso? Belly Go! Mano, dominação de água é muito ridícula, velho. Não tem como. Aqui tem nojento. Sai, avatar! Vai embora do meu jogo. Vamos lá. Tá tudo bem. Eu preciso pegar uma vitória pra minha namorada. Ó! Que isso, mano. Pior que é muito da hora mesmo essa asa delta, né? Eu consigo entender os 2.000 V-Bucks que eles pensaram lá atrás. E pior que, com certeza, muita galera acabou comprando isso. Mesmo por esse preço. E eu acabei comprando por 100 V-Bucks. Tipo, tudo bem que eu comprei um mais barato depois de 5 anos, né? Beleza. Mais ainda. Caralho, ó. Uh! Amigão. Ai, ai, ai. Uh! Vamos embora. Esse jogo sabe me deixar feliz, né? Tem um cara aqui. O cara vai tomar um Quickscope só. Au! Tudo bom. Vamos usar esse Jump só pra ver o dragãozão de novo. Ele gira, né? Mó doideiro. É engraçado que ele é grande, mas ele não atrapalha tanto a visão, assim. Tem uns outros dragão aí no jogo que atrapalha bem mais, né? Sai daqui. Tem mais gente aqui, hein? Ouve e passo. Uou! É. É ouve e passo mesmo. O cara rushou. Calma. Calma, garotão. O cara rushou. Nossa. Tá tudo dando errado aqui, hein? E aí? O quê? Os caras não respeitam o homem apaixonado, né? É brincadeira. Na real que eu morri de propósito pra ver de novo esse dragão. Olha isso. Como pode, mano? Muito lindo. Sem V-Bucks. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Não tem ninguém aqui. O bagulho quebrou sozinho. Como assim? Simplesmente tem umas skins invisíveis aqui, né? Oi. Ih. Assustou, hein, amigão? Tava matando o bote. Nem me viu chegando. Tem gente voando aqui. Deixa eu só matar o cara, mano. Pera. Cadê você? Ai. Ai. Deixa eu vazar. Rapidão. Vem cá. Ih. Já. Se arrependeu, né? Com certeza. Você tem uma bela sniper, mas eu vou manter a deagle. Só porque eu acertei a sua cabeça com ela. E porque ela é mais legal também. Por que eu tô com essa música na cabeça? Sendo que eu nem tenho esse emote, eu acho. Oh. Vambora. Tem gente tretando aqui em cima. Ó. Uh. Amigo. The Weekend. Uh. Rapaz. Já sabe, né? Amigo. Aonde você pensa que você vai? Amigão. Entra aí no carro. Você. Você teve que morrer. Eu ouvi você tretando ali, sabe? Pegamos sniper. É triste, mas às vezes a gente tem que dar adeus pra deagle. Amigão. Tudo bom? Som Goku. Tá se rilando no aberto. Parceirão ali. Tchau. Ei, ei, ei. Eu vi. Meu Deus. Rapidão. Rapidão. O cara tá usando coisa. Voa mesmo. Vai embora. Não quero tretar com ninguém aqui, não. Nossa, nem ferrando que eu acertei. Nem ferrando. Simplesmente muito difícil finalizar as pessoas aqui. Ai. Eu curti muito esse carro. Eu adoro a McLaren também, mas esse aqui, não sei, tem um ar meio futurista e retrô ao mesmo tempo. Opa. Foi você que fugiu, né? Essa é a skin mesmo. Que fechou num lugarzinho estranho aqui, né? Bem estranho. Ó a galera se matando ali. Nossa. Romou em pudinzeira. O cara chamava Pudim. Matou um cara e morreu pra mim. Só tem mais dois caras e eu não tenho um medalhão ainda. Como isso é possível? Tem um cara ali. Opa. Hum. É um Zé Sniper, né? Isso é muito, muito perigoso. E tem mais um cara também. Por aí. Opa. Os dois estão ali. Calma. Calma aí. Eu não sei em quem mirar. Pera, na real a gente tá num lugar muito, muito bom. Quer ver? Ai, ai, ai. E o último? Hello. Mas se eu quiser pegar um medalhão, é só eu pegar lá. Que o cara tinha. Ih, vou tomar. Ai. Ai, ai, ai. Pera aí que o bonitão aqui se acha bom, hein? Eu preciso ganhar essa pela minha namorada. Que, assim, ela nem deve ter olhado pra mim na academia, né? Mas tá tudo bem. Irmão. Ai, eu queria tanto que pegassem. Calmou. Nossa. Vem cá. Au. Au, que você deu bastante dano, né? Ai. Eu não consigo. Cadê? Você tá achando os medalhão, né? Você... Ih. Ih. Não vem aqui. Não vem. Não vem. Yes! Isso foi pelo dragão. E por ela. Por ela. Valeu, gente. Se você assistiu até aqui, comenta... Camelo. Porque sim. Do nada apareceu um camelo aqui no meu jogo. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal e code Derequito na loja, beleza? Se você usa, eu te amo, mano. Valeu geral que tá me apoiando. E me segue no TikTok, Twitter, Instagram e tudo arroba Derequito, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.